No verão as temperaturas aumentam e as doenças de pele também. Mas será que esse pessoal tá se cuidando direitinho e usando o protetor solar? Isso é o que a gente vai descobrir agora! Oi, tudo bom? Tudo! Qual o seu nome? Eloá! Eloá, você tá usando o protetor solar? Sim! Nesse solzão? Aham! Mas lembra que tem que reaplicar, eu vi que você acabou de sair da água. Eu tava indo fazer isso. Ó, então pra facilitar a tua vida eu tô aqui com o protetor solar, então vai lá ó, faz a reaplicação. Qual o seu nome? Mayara. Mayara, você tá aqui nesse solzão, tá usando o protetor solar? Não. Nada, nada? Nada, nada. A melanina mesmo. Olha, eu tenho notícia boa, trouxe o protetor pra você. Show! Vamos passar? Vamos! Oi, boa tarde! Tudo bom? Tudo bem. Qual o seu nome? Caio. Caio, você tá usando o protetor solar? Fala a verdade. Não, tô não. Não tá usando? Não. Mesmo com esse sol? Mesmo com esse sol. Você sabe que você tá correndo um risco grande, né? Verdade, verdade. Queimadura, câncer de pele? É verdade, eu dei mole, né? O que você deveria tá fazendo, Caio? Passando protetor. Olha, pra ajudar, eu trouxe o protetor aqui, vamos usar? Claro. Oi, qual o seu nome? Shirley Priscila. Shirley Priscila, você está usando o protetor solar? Fala a verdade. Aqui tem que usar bastante, porque senão... Mas você está reaplicando? Reaplico, sempre assim, de meia hora, de um em uma hora. Então vamos reaplicar de novo? Bora. Ó, pra facilitar a tua vida, eu já trouxe aqui um protetor. Ai, que maravilha. Eu já vou usar logo agora. É, gente, em plena época de ebulição global, ainda tem gente que não usa protetor solar. Olha, mas pra manter a saúde e a beleza em dia, nessa e em todas as estações, esse item é indispensável. Então faz o seguinte, passa lá na PagMenos e escolhe um pra chamar de seu. E aí E aí